Pousou no pateque do chefe Pousou no pateque do chefe, brisou na minha nave importada Foi ver se o assunto procede, que nós é os mostrão da quebrada Danada, eu que tô no controle há mais de 10 anos Caindo pra pista e a cada blindado que eu vejo O olho do pai, de longe chega a brilho e a cada missão bem sucedida É um bem conquistado, muito além do alcance O gol, geração que eu tinha, virou uma nave elegante As correntes de lata agora é ouro, o tênis da escola é 12 mola Nas antigas nós não tinha nada, o mundo girou Tô contando as notas, então pula, pula, sai da reta Nós que tá no poder da nova geração Respeito os que são das antigas Na pista eu sou tipo falcão, então pula, pula Sai da reta, nós que tá no poder da nova geração Respeito os que são das antigas Na queda é só menino bom Respeito os que são das antigas Já de SP, é o bocão empresário Pousou no pateque do chefe, brisou na minha nave importada Foi ver se o assunto procede, que nós é os mostrão da quebrada Danada, eu que tô no controle há mais de dez anos Caindo pra pista e a cada blindado que eu vejo O olho do pai, de longe chega a brilho e a cada missão bem sucedida É um bem conquistado, muito além do alcance O gol, geração que eu tinha Virou uma nave elegante As correntes de lata agora é ouro O tênis da escola é doze mola Nas antigas nós não tinha nada, o mundo girou Tô contando as notas, então pula, pula, sai da reta Nós que tá no poder da nova geração Respeito os que são das antigas Na pista eu sou tipo falcão, então pula, pula Sai da reta Nós que tá no poder da nova geração Respeito os que são das antigas Na queda é só menino bom Respeito os que são das antigas Já CSP É o Bocão Empresário, tá?